Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa, eu sou a professora Fabiola e nós somos professoras de educação física e hoje vamos estudar com conteúdo ginástica. E agora vamos fazer o registro. Chame alguém aí na sua casa para te ajudar. Pegue o lápis, pegue o caderno e vamos registrar a data de hoje. No primeiro espaço vamos colocar o dia em que nós estamos. No segundo espaço vamos colocar o mês e em seguida o ano. Logo abaixo vamos registrar o conteúdo da nossa aula, que é ginástica. E então vamos anotar a aula que estamos fazendo, que é educação física e vocês podem colocar apenas as letras iniciais, a letra E e a letra F. Vamos dar um tempinho para que vocês façam um registro e logo voltamos! Música 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 Tudo registrado? Então agora você precisa observar o espaço que vai utilizar para realizar as atividades. Perceba-se a segurança. Não queremos que ninguém se machuque. Isso mesmo. E na aula passada nós aprendemos sobre a comunicação e a expressão corporal. E percebemos que podemos nos comunicar sem utilizar palavras. Nós brincamos com as atividades ginástica historiada, corrida dos objetos, boneco de massa e imagem e ação. Hoje nós vamos estudar sobre os limites e as potencialidades do nosso corpo. Nas aulas de educação física nós desenvolvemos capacidades e aprendemos habilidades. Tem movimentos que exigem muita força ou muito equilíbrio. E tem movimentos que precisamos de mais velocidade ou flexibilidade. E cada um de nós participa das atividades de um jeito diferente. Existem desafios que são mais fáceis e existem outros que precisamos insistir e persistir. Pois temos limites. O importante é respeitar as nossas limitações e dos outros também. E é isso que nós vamos fazer hoje. Hoje, desafiar os nossos limites. Vamos lá? E para essa aula você vai precisar de duas coisas diferentes. Você vai precisar pegar dois objetos ou dois brinquedos e também uma cadeira. Enquanto você pega os dois objetos ou dois brinquedos e mais uma cadeira, nós vamos brincando por aqui. E para essa aula você vai precisar de uma cadeira. que legal você acha que já deu tempo do pessoal lá de casa pegar os objetos para nós iniciarmos as atividades de hoje. Isso mesmo. E você sabe qual é a nossa primeira atividade? Qual é? É a ginástica dos heróis e das heroínas. Que legal. E nessa atividade você vai ser um herói ou uma heroína. E nós temos aqui alguns heróis e algumas heroínas que vão participar da nossa atividade. Perceba que eles estão movimentando o corpo e fazendo uma pose. E vocês terão que fazer as poses iguais. Isso mesmo. Veio a Ladybug, veio o Homem-Aranha, veio a Mulher Elástica, veio a Capitã Marvel, veio o Hulk, veio a Moana e veio o Thor. Que legal. Então agora, observe bem, porque eu vou colocar uma música e você vai fazer aí na sua casa as poses com a professora Vanessa. Enquanto a música estiver tocando. E quando a música parar, eu vou dar para vocês um desafio. Ok. E eu quero ver se você tem superpoderes. Quero também saber disso. Então, vamos nos transformar em super-heróis e super-heroínas. Isso. Vai deslizando o seu corpo. Você pode virar um herói ou uma heroína. Agora sim, vou dar para você um desafio. O desafio da super-flexibilidade. Ai, ai, ai. Você vai sentar no chão com as pernas afastadas e precisa tocar a testa no chão. Ai, ai, ai. Vamos lá. Isso. Super-flexibilidade. Todo mundo esticando. Só encostei, mas eu consegui. Muito bom. Então agora, continuamos. Vamos continuar nos transformando. Estátua. Opa. Desafio da super-velocidade. Qual é? Quando eu falar já, você precisa ir até um quarto da casa e voltar muito rápido. Ok. Super-velocidade. Já. Vai. Acelera. Chegou no quarto? Cheguei. Pode voltar. Isso. Muito bom. Ufa. E então, continuamos nos transformando. Estátua. Estátua. Opa. E agora sim. Desafio da super-força. Você precisa fazer uma bananeira na parede. Apoiando as mãos no chão. E então, escalando com os pés na parede. Força. Muita força. Isso. Muito bom. Continuamos nos transformando. Vamos lá. Agora. Estátua. E agora, o desafio da super-agilidade. Muito rápido. Você vai fazer dez polichinelos. Como é que é polichinelos? Quando a perna abre, quando você afasta, as mãos batem lá em cima. E quando a perna fecha, as mãos batem do lado do corpo. Olha lá. Abre. Fecha. Abre. Fecha. E agora sim. Vamos fazer dez vezes. Ok. Um. Dois. Três. Já. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Muito bom. E agora, heróis e heroínas. Será o último desafio. Quero só. Vamos lá. Ginástica dos heróis. Movimentando o corpo. Uh. 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 Agora, estátua. E o último desafio é o desafio do super equilíbrio. Você precisa se equilibrar no chão colocando um pé e uma mão. Uma mão. Isso mesmo. Isso. E tirando o outro pé e a outra mão. Então, isso sim, é um super equilíbrio. Muito bom. Adorei. Heróis e heroínas. Esses super poderes. Vocês foram ótimos. Uhum. Vamos então para a nossa próxima atividade. E qual é? É o desafio das habilidades. Isso mesmo. Então, eu vou pedir para a professora Fabiola me ajudar a tirar aqui os heróis. Os heróis vão sair de cena agora. Só no formato de imagem. Sabe por isso? Por que mesmo? Porque eles vão voltar agora como bonecos. Que legal. É. Vou mostrar para o pessoal lá de vez. Nós teremos nessa atividade alguns desafios. Vocês vão poder representar quatro super heróis super conhecidos. E vão trazer as habilidades referentes a esses heróis. Combinado? Combinado. Nós vamos começar colocando a nossa cadeira no meio do espaço. Pronto? Já se organizou no seu espaço aí? Ok. Nós vamos começar com o super desafio da nossa Capitã Marvel. E ela tem um super poder de velocidade. Quando eu falar já, vocês vão ser a Capitã Marvel e vão ter que dar a volta na cadeira. E quando estiver na frente, vão ter que colocar as duas mãos na cadeira e continuar a dar a volta. Precisa dar três voltas e bater três vezes na cadeira. Entendido? Capitã Marvel, se prepare. Entendido? Três, dois, um, já. Super velocidade, super velocidade. Um, dois, três. Muito bem. Super Capitã Marvel aqui. O pessoal lá de casa também conseguiu fazer o desafio super velocidade da Capitã Marvel. Então vamos trocar. Agora eu vou chamar o desafio do Hulk. Isso mesmo. E ele tem um super poder de força. Então vocês vão ter que fazer flexão na cadeira. Coloca as duas mãos na cadeira. Os pés lá atrás juntinhos. E aí a gente vai abaixar e levantar o troco. Precisamos fazer isso cinco vezes. Dobramos e esticamos os braços. Dois, um, já. Um, dois, três. Três, quatro, cinco. Yes! Descansa porque você realmente utilizou muita força para fazer esse desafio. Vamos então para o nosso próximo herói. Que vai ser, sabe quem? O Homem-Aranha. Isso mesmo. E ele vai ter o super desafio da agilidade. Para isso, nós vamos fazer assim. Fique atrás da cadeira. E quando eu falar já, você vai dar um salto para o lado. Depois para o meio. E depois para o outro lado. Isso mesmo. Vem devagar aí o pessoal de casa e vê como é que faz. Para o lado, para o meio, para o outro lado. Isso mesmo. E agora você vai tentar fazer o mais rápido que você conseguir. Ok? Combinado. Que é a agilidade que está em jogo agora. Três, dois, um. Já! Cinco, quatro, três, dois, um. Parou! Puxa! Aqui a professora Fabíola está vencendo todos os super desafios. E você aí de casa também está fazendo. Vamos então para o nosso último herói dessa atividade. Que é o... O Thor! E ele vai fazer um super desafio de equilíbrio. Isso mesmo. Para equilibrar, nós vamos colocar a barriga na cadeira. E tirar todo o restante do corpo do chão. Vamos ver se ela consegue ficar dez segundos assim. Vamos voando. Um, dois, três e já. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, Dois, dois, um. Muito bem. Agora que vocês já sabem quais são os desafios, eu vou mostrar alguns dos heróis. E você precisa fazer o desafio aí no seu espaço. Ok? Vamos lá. Vamos começar de novo com a nossa Capitão Marvel. Super velocidade! Isso mesmo. Um, rapidão. Três voltas. Dois, três. Chegou a mudar agora, hein? Muito bom. Nós vamos agora para o Homem-Aranha. Agilidade. Isso mesmo. Vai! Bem rapidinho. Para um lado, para o meio e para o outro. Puxa! Muito bom. Vamos então agora para o nosso Thor. Equilíbrio na cadeira. Todo mundo voando. Vamos trocar agora para o Hulk. Super força! Quero só ver. Vamos lá. E para o Thor de novo. Equilíbrio. Ufa! Por aqui, professora Fabiola fez todos os desafios. Você aí de casa conseguiu fazer os desafios das habilidades dos heróis e das heroínas? Puxa! Deu para a gente se movimentar bastante nessa atividade, né? Sim. Bom, mas a gente já pode ir para a nossa próxima atividade de hoje. E você sabe qual é? Eu sei sim. É a Super Aventura. Isso mesmo. Vamos desafiar os nossos limites numa Super Aventura. Ai, quero só. Para isso, você vai colocar a cadeira de um lado do seu espaço. E você irá ficar do outro lado. Então, eu vou explicar qual é a aventura que você vai fazer junto com a professora Vanessa. Que legal. Teremos muitos desafios. E a primeira aventura será o Caminho das Cobras. Mas antes, você precisa escolher qual o herói ou a heroína que você vai ser. Qual você vai ser? Eu já escolhi uma. Eu vou ser a Ladybug. Muito legal. Então, agora que você já escolheu, vamos para o Caminho das Cobras. Nós temos no espaço algumas cobras muito venenosas que estão no meio da aventura. Vocês precisam saltar as cobras com os pés juntos, se deslocar passando por trás da cadeira e então voltar para um lugar seguro. Ok. E aí eu vou mudar a aventura. Bom, vamos começar com o Caminho das Cobras. Já sei o que tem que fazer, já sei qual é a minha heroína. Vou colocar uma sucuri, uma jararaca e uma jibóia. E agora, vamos lá. Super aventura, Caminho das Cobras. Já! Todo mundo saltando. Cuidado! Para não serem picados. Ai, quanta cobra! Saltem! Muito bom! Salva! Você conseguiu. Então, agora, nossa super aventura será a chuva de escorpiões. Ui, uma chuva! Muitos escorpiões caindo do céu. Ui! E para você conseguir fazer a aventura, vai ter que correr muito rápido, dar a volta na cadeira e então voltar para um lugar seguro. Para que nenhum escorpião caia em cima de você o mais rápido possível para fugir logo disso. Então, vamos para a chuva de escorpiões. Um, dois, três, já! Super rápido! Cuidado, cuidado! Ufa! Nem chegaram a me ver. Conseguiu. Então, vai poder passar pela caverna dos morcegos. Ai, 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 caverna. É uma caverna que é com um teto que fica baixo, onde estão os morcegos pendurados. Mais baixo! Então, você não vai conseguir passar em pé. Ok, já fiquei aqui embaixo. Vai ter que ir engatinhando no chão. Então, cuidado, porque os morcegos estão bem perto do seu corpo. Entendi. Ok. Então, tudo pronto. Superaventura caverna dos morcegos. Um, dois, três, já! Isso! Rápido! Cuidado para não acordar nenhum morcego. Se não... Ufa! Cheguei, ó! Você conseguiu! Então, vamos para a próxima superaventura. Uau! Que será o túnel de fumaça. E para passar o túnel de fumaça, vocês precisam ir se arrastando no chão para não perderem o equilíbrio ou trombarem em alguma coisa, porque está tomado de fumaça o nosso espaço. Ok. Como nós vamos, então? Rastejando pelo chão. Isso! Muito bom! Tem que fazer a voltinha aqui. Cuidado! Se arrastando. Há muita fumaça no nosso espaço. Cuidado para não bater em nada. Bem baixinho. Não cair. Não acertar a parede. Bem baixinho. Isso! Você conseguiu! Uau! Agora, quem vai fazer aqui, ó, é a professora Fabíola com vocês aí de casa. Mas antes da gente fazer o desafio, a gente precisa saber qual herói ou heroína você quer ser nesse desafio da superaventura. Eu vou ser o Sonic! O Sonic! Puxa! Ele é mesmo muito rápido. Tão rápido que não dá nem para ver ele direito. Então, o desafio vai ser da super invisibilidade. Fique lá no início da atividade. Agora sim! E agora você vai ter que achar uma maneira de passar por esse caminho sem que ninguém te veja. Muito bem! Será que você vai conseguir? Vamos ficar invisíveis! Invisíveis, ok? Poder da invisibilidade! Pronto? Pronto! Três, dois, um, já! Ninguém está me vendo! Porque agora eu estou... Sabia! Onde é que você está? Estou invisível! Eu consigo te ouvir, mas eu não consigo te ver. Onde é que você está? Estou usando o poder da invisibilidade! Você está na cadeira? Não! Cheguei! Puxa! Não é que ela realmente passou despercebida! Você aí de casa também conseguiu fazer esses movimentos e fazer todos os nossos desafios? Nós adoramos ficar invisíveis! Vamos então para a nossa última atividade de hoje! E você sabe qual é? Qual é? O resgate! O resgate! Essa brincadeira vai precisar de duas pessoas para fazê-lo. Nós vamos deixar a cadeira no meio do espaço. Isso mesmo! Vamos pegar também aqueles dois objetos que a gente pediu para você separar. Aqui eu vou deixar um com a professora Fabiola e eu vou ficar com o outro. A gente vai tomar uma distância da cadeira e vamos deixar aqui o objeto mais longe. Tem que ter a mesma distância desse espaço com esse espaço aqui, ok? Para ninguém ficar muito perto ou muito longe. Bom, para esse desafio a gente vai ter alguns movimentos. Nós vamos começar com o movimento de prancha na cadeira. Como é que é mesmo o movimento de prancha, professora Fabiola? Vamos ficar equilibrados, usando a superforça. Entendi. Então eu também vou ter que ficar nessa posição de surpresa. Enquanto nós estivermos nessa posição, eu vou soltar uma música. Mas em algum momento uma buzina vai tocar. E quando essa buzina tocar, aí sim o desafio vai ser entre as pessoas da dupla. Cada um vai sair da posição, tentar pegar o seu objeto e sentar na cadeira com o objeto nas mãos. Se a professora Fabiola conseguir fazer isso antes de mim, ela venceu essa atividade. Mas se eu conseguir sentar antes dela com o meu objeto, aí quem vai sair ganhando sou eu. Ok? Vamos lá. Entendido? Entendido. Ok, então vamos lá. Vamos ver o momento do resgate. Pessoal lá de casa, se prepara. Posição de prancha. Vamos lá. Pronto? Tudo pronto. Vou soltar a música, hein? Agora. É agora. Ela ganhou de mim nessa vez. Consegui. Bom, ficou muito fácil nessa primeira vez, porque você pode pegar o objeto de qualquer maneira, né? Isso mesmo. Então agora só vai poder pegar o objeto utilizando os cotovelos. Ok? Combinado. Vamos lá de novo. Vamos lá. Posição de prancha. Ufa. O sol do prancha já está preparada? Já. Então vamos lá. Ai, mãe. Ai, mãe. Ai, mãe. Meu cotovelo. Sentei primeiro. Ela esqueceu que tinha que pegar com o cotovelo. Sentei por segundo. Então, vou te dar mais uma oportunidade. Vamos lá? Agora, nós vamos ter que pegar o objeto com o nosso joelho. Combinado? Muito bom. Agora sim. Posição de preluxar. Vamos lá? Ufa. Foi. Coelho! Coelho! Ai, não consegui pegar. Lá, mami. Ah, sentei. Yes! Tudo bem. Ufa. Tudo bem. Dessa vez eu fui mais ágil. Cada um faz o seu melhor. Isso mesmo. Bom, a nossa aula já está chegando ao fim. E queremos saber, como você se sentiu fazendo a aula de hoje? Você conseguiu fazer todas as atividades? Qual você achou o mais difícil e por quê? Você percebeu que cada atividade exigia habilidades diferentes? Isso mesmo. Porque cada um de nós participa das atividades de um jeito diferente. E você percebe isso quando brinca com outras pessoas? E o mais importante é respeitar o jeito de todos insistir e persistir nos desafios. Isso mesmo. Bom, ficamos por aqui. Mas nos vemos na próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!